Música Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fancauser, o seu canal agrícola E hoje nós estamos aqui fazendo silagem do nosso milho do cedo Como são só dois alqueires que a gente vai fazer Nós estamos fazendo com a nossa enciladeira A gente comprou uma área total pra nossa enciladeira Uma JF-C120 Há mais de um ano já E nós nunca fizemos silagem pra nós com essa área total Meu irmão já fez alguns serviços pra fora Cortar silagem pra outros Mas cortando nossa silagem é a primeira vez Tava olhando o corte no monte, depois eu vou mostrar pra vocês Até que ficou bem cortado Tá bem legal o corte Nós estamos cortando de 7mm E tá picando os grãos, bem bonito Agora eu vou lá filmar pra vocês como que essa enciladeira tá funcionando Esse milho aqui sofreu da seca Nós tivemos aí um período de 40 dias sem chuva E foi bem na época que ele tinha que encher o grão Então ele passou aí Logo depois que ele penduou, começou a dar o sol E ele fez o enchimento de grão, tudo com sol Passou de milho verde com sol Aí mais ou menos em 5 dias depois que ele tinha passado de milho verde Nós tivemos uns 40mm de chuva Aí ele se recuperou bem Isso faz uns 10 dias mais ou menos Ele encheu bem o grão até Tá rendendo mais ou menos No final do vídeo eu explico mais a quantidade que tá rendendo Que foi feito aí uns 25% da roça Então a gente não tem muita noção Mas tá bonito Apesar dos 40 dias de sol que foi bem na parte crítica do milho O milho tá bonito Já faz uma semana que choveu os 40mm Mas tá tão seco E não choveu mais Que o soja já Tá secando de novo Eu não fiz nenhum vídeo mostrando a seca Aí eu falei que Pro pessoal que falou Faz vídeo da seca Eu falei eu não vou fazer Vídeo de coisa ruim Mas vou mostrar aqui brevemente pra vocês Ó o nosso soja aí Tá desse tamanhinho Bem pequenininho Se continuasse chovendo Como a gente é otimista Nós imaginamos que Até iria dar uns 100 sacos por alqueire Mas agora não tem mais previsão de chuva Ó o tempo se ameaça a chover Dá umas nuvezinhas e nada Não sei o que vai dar Quente pra caramba Agora essa semana é pra dar recorde de calor Não aqui no Paraná Nas outras regiões aqui do sul do Brasil No Uruguai Mas vai refletir alguma coisa aqui Vai dar sim os nossos calores aqui De 37, 38 graus Que é normal pra essa época Aí tudo esse tempo já sem chuva O chão seco O soja vai secar tudo Não sei o que vai acontecer Vocês vão acompanhar essa saga aí Quando eu estiver colhendo soja Se der pouco vai aparecer Quando a gente estiver colhendo soja Agora Nossa estrada aqui no meio de soja Um pedacinho de milho Eu mostrei esse pedaço de milho Alguns vídeos atrás Pra quem me acompanha aqui E viu esse milho Antes da seca Antes de começar a soltar boneca O milho estava extremamente bonito Era um dos melhores milhos Que nós já tivemos até hoje Naquele ponto Muito saudável Distribuição de pé muito bem feita O pé tinha muita raiz Um pé com talo grosso Mas Aquele dia que eu gravei o vídeo Eu vou deixar no card aqui de cima Não choveu mais depois daquele dia Até Agora que choveu esses 40 milímetros Até deu umas garoinhas ali no meio Mas questão de 4, 5 milímetros Com 38 graus de temperatura No horário de meio dia Não resolve nada Não passa nem das folhas no chão Olha como um ronca esquisito A 3 cristãozinha É forte a subida aqui Quando eu vi esse tratorzinho Pela primeira vez Eu achei que eles Iam ser um trator bem patinador Que não ia ter muito torque Que não ia puxar muito Mas em vez não Eles se agarram bem O projetinho é bem feito Em relação a isso Não são os trator tão pesados São os tratores leves Mas mesmo assim Eles tracionam muito bem Quanto a isso Não tenho o que falar Mas que ronca esquisito ronca A gente está fazendo silagem Com esse trator aí Que está com quase 120 CVs 4292 extra Esse é 4 pistão Esse trator é 2019 A enciladeira JF C120 Já faz mais de 10 anos Que a gente tem essa enciladeira aqui E a área total A gente comprou ano passado Primeira vez que a gente está usando Aqui na Roça Ela deve ter umas 30 horas de serviço Essa área total aí Essa área total nova da GTF É muito boa Porque as primeiras que saiu Quebrava pino Era muito pesado o sistema E essa aqui não Essa aqui funciona bem Ela estava quebrando pino Semana passada Que o meu irmão Fez um serviço para fora Porque esse arco aqui Estava mais para trás E o milho vinha E ficava em pé até aqui E ele ficava se amontoando Aqui em cima nessa parte E quando enchia Pegava os dedos de baixo Eu pegava o milho E puxava num soco para dentro Com feixe Com umas 10 espigas Aí quebrava o pino Porque daí trancava Lá dentro nos rolos E a correia tocando o eixo Quebrava o pino Pino fusível O defeitinho que ela tem Que ela faz isso Foi abaixar do arco agora Eu vou ter que perguntar Para o meu irmão Se ainda está fazendo isso Mas eu acredito que não Mas logo para frente Vai aparecer se está fazendo ou não Mas o defeito que ele falou que tem Que as áreas total das outras marcas Elas tem uma chapinha aqui Para diminuir essa área de vão livre Aí o milho dá nessa chapinha E vai para dentro E essa aqui não tem Mas se está funcionando agora Com o arco mais baixo Era só esse o defeito Ela é feita para trabalhar com o arco baixo Vou mostrar mais detalhes aqui Da bicha véia Numeração da área total Numeração da enciladeira A nossa modelo antiga ainda De correia Não é a de cardã Cano no pistãozinho Trabalhar no gabinado é uma beleza E é isso aí A gente usa as caretas de 5 toneladas Na época que a gente comprou Essas caretas vasculantes aí A gente trabalhava tudo com os trator 75CV Tudo trator leve Então mais a enciladeira Ele tinha que puxar a enciladeira E essa careta de 5 toneladas Cheia Era o limite de trabalho dele E a gente não morava aqui E morava numa outra região Que é mais torta Esse terreno Então atendia muito bem Hoje elas são pequenas Para trabalhar Tinha que ser 6 ou 7 toneladas Mas como a gente faz enciladeira Praticamente todo ano Com automotriz E puxa com caminhão A gente não usa mais Usa essa careta Só para fazer serviço para fora Ou que nem o nosso caso aqui Que tem só 2 alqueires para fazer A gente resolveu fazer com a enciladeira Esse ano e não pegar automotriz Até porque para fazer pedaços pequenos Assim Vem só para 2 alqueires Fica mais caro para fazer Por alqueires E até que não compensava Então para a gente Não compensa investir hoje 40 mil reais Numa careta de 7 toneladas Para usar de vez em quando Aí o milho que eu falei Olha Ele está muito bonito Apesar da seca que deu Teve os pés que falharam assim Por causa do sol Mas a espiga está bonitinha Basicamente todas as espigas Estão uniformes Nessa quantidade aqui de grão Uma quantidade bem boa Deixa eu ver se consigo A espiga E eu arranquei Não deu muita profundidade de grão Mas para a silagem Vai render bem Olha um ponto de Mofo aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses datorzinhos são baratos para comprar esses macizinhos. A gente não sabe se é bom ainda, que eles pegaram faz um mês e pouco. Vamos ver mais para frente. Olha o ronquinho ali. Esse neurólio aqui ainda é 4 pistões, não é o 3 pistões. Aí aquele master lá é o 3 pistões, aí dá um ronco diferente, parece que é um ronco falhado. A gente não é acostumado ainda com esses motor. Agora vai começar a vir tudo assim os motor. Abaixo tem que ser ver tudo com 3 pistões turbo. Turbo interculado. Olha, está saindo umas palhas porque as espigas estão secas por causa da seca. Mas está picando bem os grãos. Deixa eu pegar um grão aqui. Aqui tem um bem caprichado para ver. Olha, os grãos são ainda assim, todos picados. E a gente está cortando 7 milímetros. Está bom o corte. Na verdade está até um pouco pequeno. Eu tinha cortado em 9 milímetros, mas aí vai sair muito grão inteiro. Fazendo silagem no buraco, como sempre. Esse buraco aqui, a gente encheu ele de silagem no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Metade do fevereiro de 2021, dia 14 ou 14, se eu não me engano, eu lancei o vídeo aqui no canal. Já faz quase um ano. E aí eu terminei de tirar a silagem de dentro dele essa semana. Que eu não abri ele, né? Claro, a gente fez silagem, eu abri ele no meio do inverno. E terminei de tirar a silagem dele agora. Aí meu irmão limpou ele rapidão e já estamos enchendo de novo. Mas não vai encher, né? Dois alqueires vai até onde está a lona lá embaixo. Naquela partezinha ali. Então vai dar um terço do monte cheio só. Até porque o milho está bonito, mas não vai render tanto. Depois do vídeo vocês vão ver esse monte cheio, ver como fica. E morreu! O monte já está alto aqui. O trator arata a vara de tração em cima da silagem, trava e não sobe. Está bem reta e a silagem não está bem socada aqui na ponta. Faz isso, na funda. Presta atenção em baixo do trator. Olha, deixa eu enfiar a barriga na silagem. E aí E aí Eeehoo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vamos ao fim de mais um vídeo. Agora, no começo do vídeo eu mostrei pra vocês que tinha sol, ó, começando a chover. Graças a Deus. A simpatia de fazer a silagem funcionou. Estamos terminando, a nossa silagem começou a chover. Como se o sol veio de fundo, o monte já está quase coberto. A silagem deu boa, rendeu muito, apesar da seca, como eu tinha explicado antes. A gente está usando um trator com concha pra cobrir, ó. Tá com a siladeira enlatada ainda. Vou mostrar um pedacinho rapidinho ali cobrindo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua curtida. Se não for inscrito no canal, se inscreve, porque todo sábado às 20 horas e 4 minutos eu tenho vídeo novo. Já são quase 50 vídeos no meu canal. Já faz um ano que eu faço vídeo pro YouTube. É isso aí, pessoal. Até sábado que vem. Valeu!